As mineradoras responsáveis pela barragem do Fundão, rompida em 2015 em Mariana, Minas Gerais, ofereceram 90 bilhões de reais numa nova proposta para a reparação dos danos provocados pela tragédia. As vítimas criticam a proposta. A oferta das mineradoras Vale, BHP e Samarco prevê o pagamento de 72 bilhões de reais em dinheiro ao longo de um período não informado aos governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo e aos municípios atingidos, somados a mais 18 bilhões de reais em obrigações a fazer, também não especificadas. A Vale informou que o valor total do acordo é de 127 bilhões de reais, mas 37 bilhões já foram investidos em ações de compensação. Vítimas da tragédia criticam a nova proposta das mineradoras, por ela não contemplar a reparação individual dos afetados. 49 municípios foram atingidos direta ou indiretamente pelos rejeitos de mineração após o colapso da barragem de Fundão. O Rio Doce e Afluentes acabaram contaminados e 19 pessoas morreram. As discussões sobre um novo acordo duram anos. Em dezembro passado, as conversas foram suspensas por divergência entre o valor oferecido pelas mineradoras, de aproximadamente 40 bilhões de reais, e o montante solicitado pelo poder público, de 120 bilhões. Segundo a Advocacia Geral da União, a expectativa é de que os governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo se manifestem sobre a proposta em conjunto nos próximos dias.